Qual é o objetivo da gente aprender inglês? Se comunicar em situações do cotidiano. Então, se você quer se comunicar em situações do cotidiano, você tem que se organizar através de situações do cotidiano. É o seguinte, como eu estava falando antes, o que é o inglês com chanx? Eu falei da dificuldade que muita gente tem para aprender inglês, que às vezes não tem uma orientação, não tem um conteúdo fixo. Fica estudando música num dia, letra de texto jornalístico no outro, lê um livro de literatura no outro, estuda gramática no outro, decora phrases, verbs, expressões de gramática no outro, enfim. Acaba tendo um conteúdo que não está conexo, não está junto. E aí, qual é o objetivo da gente aprender inglês? Se comunicar em situações do cotidiano. Então, se você quer se comunicar em situações do cotidiano, você tem que se organizar através de situações. Todas as aulas do inglês com chanx é justamente uma situação do cotidiano e como você se comunica dentro daquela situação. Então, a ideia do inglês com chanx que eu tenho feito para vocês aqui, que é a base do curso English Matrix, o curso completo do inglês na ponta língua, é justamente dar essa oportunidade para que vocês aprendam o inglês de uma maneira natural, aprendam a se comunicar em inglês por meio de situações do cotidiano. E aí, a coisa começa meio que fluir dentro do aprendizado de inglês. Os alunos que fazem o English Matrix, que participam, o pessoal que tem participado também das aulas em inglês com chanx, tem relatado como tem sido muito mais dinâmico, muito mais interessante aprender inglês dessa maneira e assim ver um progresso totalmente diferente do que só ficar estudando gramática e decorando palavras soltas, ou phrases, ou verbs, ou pegando uma música, pegando um trecho de um filme, pegando um texto na internet, num livro, enfim. A ideia do inglês com chanx é dar uma outra visão para vocês do que é aprender inglês e como se organizar para aprender inglês. E como vocês sabem, organização pode até não ser tudo, mas sem organização, o tudo se transforma em nada. Portanto, essa é a nossa ideia do inglês com chanx. Essa aqui é a aula de número 16, e o tema é comprando roupas. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo, dentro do curso, ou quando eu estou conversando ao vivo com a galera, dando uma orientação, é que você tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. E esse objetivo não é só assim, ah, o objetivo é aprender inglês. Tá, você quer aprender inglês para quê? E aí você tem o grande objetivo, que é desenvolver a sua fluência, melhorar seu inglês, de repente fazer um exame de proficiência, enfim. Você tem o seu grande objetivo, que é falar inglês, entender filme, música, se comunicar naturalmente com as pessoas. Mas aí você tem os seus micro objetivos, né? E isso eu falo no meu primeiro livro, nesse livrinho aqui eu falo muito sobre isso. O macro objetivo, que é o grandão, é o final, e os micro objetivos, que é aquele pequenininho que você vai aprendendo. E dentro do inglês com chanx, o curso English Matrix também, o que você vai fazer é justamente isso, ter esse micro objetivo. E o micro objetivo é a gente sempre ter um conteúdo, ter uma situação para a gente conversar em inglês. A dessa lição aqui é comprando roupas. Esse é o nosso objetivo. Qual é o objetivo dessa semana? Por isso que as aulas também são todas as segundas-feiras. Porque na segunda-feira, eu estou dando material para você se organizar para estudar ao longo da semana. Até a próxima segunda, quando a gente tiver a nossa próxima aula, o nosso próximo inglês com chanx, que aí vai ser o 17, né? Então, assim, você vai ter esse objetivo. O teu objetivo essa semana é aprender o quê? A se comunicar ao fazer compra de roupas. Você dentro de uma loja comprando roupas. O que você tem que aprender? Aprender os chanx relacionados ao seu objetivo. Então, você vai ter que entender o que são os chanx of language. Na aula passada, a de número 15 e outras anteriores, eu faço bem uma explicação do que são os chanx of language, quais são os diferentes tipos de chanx of language, ok? E aprender os chanx of language e entender a equivalência em português, ou seja, a tradução. Não é a tradução ao pé da letra, mas é, olha, em inglês a gente fala assim, em português fala assado, certo? Então, essa aqui é a ideia inicial para você se organizar nos seus estudos de inglês. Vocês vão ver nas aulas anteriores, quem não viu, né? Está aqui a primeira vez, e eu convido para assistirem as aulas anteriores, vocês vão ver que cada inglês com chanx tem um tópico central. Esse tópico central pode ser, por exemplo, falando sobre você, descrevendo sua família, falando da sua profissão, falando coisas que você fez no fim de semana, enfim, tem várias lições para vocês se divertirem aqui, aprender muito. E vocês vão ver que cada uma dessas aulas tem esse foco, tem esse objetivo, e tem os chanx relacionados àquele objetivo, ok? Isso aqui eu vou falar depois para vocês, e aqui também, o caderno, né? O Lexical Notebook. Então, nessa lição aqui, quais são os chunks of language? Quais são as sentenças fixas, as sentenças semifixas, os collocations, as frases especiais que a gente usa para falar sobre, para falar de compra de roupas, né? Como é que a gente vai se comunicar dentro dessa situação? Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui para o pessoal, só para aqui. Pronto. Aí, ó, o que você vai fazer? Isso aqui é um chunk of language. Ah, é uma frase qualquer em inglês. E não é só decorar frases. Tem gente que acha que aprender inglês com chunks é aprender frases aleatórias de qualquer jeito. Eu já vi muita gente dizendo que ensina inglês com chunks, ensina inglês de um modo lexical, e fica ensinando frases, às vezes, totalmente aleatórias. E a ideia não é frases aleatórias, é você ter o seu objetivo. O objetivo é uma situação no cotidiano. Pode ser qualquer coisa, como eu já falei, né? Aqui, então, a gente vai ver frases, a gente vai ver sentenças fixas ou semifixas. Já vocês vão entender o que é isso de fixa, né? Usada dentro desse contexto. Essa aqui, por exemplo, é uma sentença fixa usada no contexto de compras, de lojas. Porque o vendedor, ele pode chegar e falar para você assim, can I help you? Posso te ajudar? Can I help you? Ou ele ainda pode dizer, may I help you? O que é um pouquinho mais formal. A gente não vai perder nosso tempo tentando... Ai, qual é a diferença entre can e may e não sei o quê? Não. Dentro desse contexto, se você for um atendente de loja, um vendedor, uma vendedora, e você quiser conversar com o seu cliente e dizer assim, posso te ajudar? Você vai dizer, can I help you? Ou may I help you? É tipo aprender inglês como perguntar o nome da pessoa. Todo mundo aprende que é o what's your name. Não fica questionando gramática, nem palavrinha solta. Então, você vai aprender a frasezinha, vai praticar, vai repetir, e vai brincar com isso aí, né? Ficar com o seu inglês na ponta da língua. Então, a gente tem can I help you? May I help you? Eu não coloquei ele aqui, né? Justamente porque... Acho que ele está mais completo lá para o pessoal do curso mesmo. Can I help you? May I help you? Ou ainda, você pode perguntar isso aqui. What can I do for you? What can I do for you? Dica para vocês praticarem a pronúncia. Isso aqui, o pessoal tem o áudio disso aqui, de cada uma dessas frases tem o áudio, tem a videoaula, onde eu explico cada um melhor. Então, aqui, dica para vocês praticarem pronúncia, que é uma dica que eu dou para o pessoal do curso. Se você tiver dificuldade para falar, começa a praticar de trás para frente. Então, você vai falar you. You. For you. For you. Do. Do for you. Do for you. I. I do for you. Can. E aqui você vai emendar, ó. Vamos fazer o link, né? Can I do for you? What. What can I do for you? What can I do for you? Lembrem-se que quem já fez as aulas anteriores, tem outra coisa que pode brincar aqui, porque a ideia de aprender inglês com junks é você sempre relembrar o que você estudou antes e colocar junto. Então, aqui, você pode colocar os greetings, né? Tipo, é de manhã. Good morning, sir. What can I do for you? Good evening, sir. What can I do for you? Good afternoon, madam. What can I do for you? Hi, what can I do for you? Hi, can I help you? Então, você pode ir brincando com outros chunks aqui. Um pouquinho mais formal, a gente tem este outro. Have you been helped, sir? Madam, have you been helped, sir? O senhor já foi atendido? Have you been helped, madam? A senhora já foi atendida? Então, a gente tem uma frase um pouco mais formal para praticar aqui. E, de novo, você pode fazer essa pronúncia de trás para frente para ir praticando. O legal de aprender inglês com chunks é que você está aprendendo gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado. Não tem uma aulinha de pronúncia separada, não tem uma aulinha de gramática separada e nem de vocabulário. Tem muita gente que vai, pensa em gramática, ver, ai, meu Deus, é o present perfect. Eu odeio o present perfect. Eu não sei usar o present perfect. Mas a ideia não é ver a gramática normativa, as regrinhas. A ideia é você trabalhar, entender como que você usa essa frase. Have you been helped, sir? O senhor já foi atendido? Have you been helped, madam? A senhora já foi atendida? E você vai praticar isso durante a semana. Vai tentar lembrar dessa frase. Ai, se eu ouvir essa frase, como é que eu respondo? O que eu vou dizer? E aí vem algumas respostinhas. I'm just looking. Thanks. Só estou de olho. Só estou olhando. Só estou dando uma olhadinha. Obrigado. Ou você pode dizer o que você quer, né? Aqui, até aqui, a gente está lidando com um tipo de chunk que é chamado de sentença fixa. Elas são usadas dessa maneira, dentro desse contexto. E aqui, a gente vai para uma sentença que a gente vai chamar de semifixa. Por que ela é semifixa? Porque eu posso tirar essa parte aqui e completar com o que eu quiser. Então, eu posso dizer... I'm looking for a pair of shoes. Eu estou procurando por sapatos. I'm looking for sport clothes. Eu estou procurando roupas esportivas. I'm looking for a dress. Eu estou procurando por um vestido. I'm looking for a yellow t-shirt. Eu estou procurando por uma camiseta amarela. I'm looking for a pair of jeans. Eu estou procurando por uma... Por calça jeans. Enfim. O legal é que você vai pegar esse negocinho aqui, esse chunk. I'm looking for... Você pode colocar no seu caderninho de vocabulário. Aqui, eu falo, não esqueça do seu Lexion notebook. E completar com roupas, com coisas que você queira colocar aí. E aí, você vai ampliando o seu vocabulário dentro desse contexto de fazer compras. De, sei lá, você viajou, vai ter que fazer compras de roupa. E o que você fala? Você acabou de assistir a uma pequena parte da aula em inglês com chunks. Que é uma série de aulas que eu dou lá no nosso canal no YouTube. Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos no horário de Brasília. E você aí, claro, está mais do que convidada, convidado a participar. E se você quiser ter acesso a todas as aulas com atividades, material complementar, áudio, mais PDF, vídeo-aulas exclusivas, comunidade dos alunos, plantões, tira dúvidas, enfim. Inscreva-se no curso English Matrix. As inscrições desse curso estão abertas. Basta você clicar no link que está aparecendo na descrição deste vídeo. Venha aprender inglês comigo!